Nós fomos atrás de uma pessoa que tem muita história pra contar e que leva suas histórias e a sua arte da capoeira pra muita gente. Movimentos sincronizados e passos que unem habilidade ao fim da mesa. Movimentos sincronizados e passos que unem habilidade ao fim da mesa. Este grupo é formado por holandeses que, apesar da distância geográfica e das diferenças de costume, se apaixonaram pela capoeira. Eles formam o grupo batuque que tem à frente um brasileiro, nordestino e cearense. O trabalho de levar a capoeira a tão distante já dura 15 anos e só arrasta cada vez mais estrangeiros para dentro dessa roda. A capoeira saiu do Brasil e conquistou tudo que foi espaço. Lá na Holanda a gente estava há 15 anos e o resultado é devido, né? É uma coisa assim que a gente está trabalhando com jovens, com adultos, com crianças, né? A diversidade é incrível, importante tudo. Eu fiz o seguinte. Eu fiz o seguinte. A gente está trabalhando com a capoeira, todos estão de passagem por Fortaleza, numa espécie de intercâmbio cultural. Todos os anos a gente faz um grupo pra cá, em Preto de Janeiro, e o objetivo é beber na fonte, né? A capoeira lá no Pirambula, na favela, os grupos mesmos aonde eu perigo. E também tem a cultura, né? Não só a capoeira, mas também vão estar no samba, no forró, nas praias, no litoral. É um pra gente geral de tudo que o Ceará tem pra mostrar. O mestre Vladimir saiu do Ceará com o sonho de expandir o que mais sabia fazer. Atualmente mora na capital de Holanda, em Den Haag. A novidade já atrai mais de 300 pessoas de 10 cidades holandesas que, pelo jeito, não sentiram dificuldades em aprender os passos. Olha, esse mito de que os europeus não têm, isso é meio venenoso, porque os caras lá também têm swing, né? Tem mostrado samba, na música, na capoeira também. No futebol, né? Então, tem tudo. Um deles é Robert, mais conhecido como Pipoca. Por que será? Porque é coisa pura, né? Não, não, não. Já posso de pular, tenho facilidade. Conheço um samba, aprendi com o mestre dos treinamentos que já fiz em várias cidades, como passou. Da Zimbosa. Outro componente é Diego Best, que é chamado pela turma de Simba. O rapaz pratica capoeira há 5 anos. Simba é um marido. Olha, eu conheço nosso corpo. É. Foi muito bom aprender esta cultura. Gosto da soltura, da liberdade, do swimming, dos movimentos e do tipo de vida. A única mulher do grupo não deixou de lado a oportunidade de mostrar o que mais sabe fazer na roda. Esse é o circo, dentro do final da colher um zero. Não tem problema, eles vão me amar aqui um ano. Eles vão me amar aqui um ano, eles vão me amar aqui um ano, eles vão me amar aqui um ano. Obrigada. Vocês me pegaram aqui? Legal, isso aí. Muito bom saber que a nossa cultura está atravessando aí, oceanos, está chegando a outras pessoas. E assim é que a gente é respeitado. Nós respeitamos muito a população que vem da Europa, que vem dos Estados Unidos, porque eles conseguem divulgar.